Salve rapaziada, beleza? Hoje estamos aqui em São Bernardo do Campo na Dinosrace, onde a gente vai filmar o Fuca do Marco passando no dinamômetro. Vamos encerrar aí essa saga de vídeos que a gente fez da Fuca do Marco. Pra quem já é inscrito, conhece aí os vídeos que a gente já fez outras vezes. E se você não é inscrito, vou deixar uma playlist aqui em cima, pra vocês acompanharem todo o processo aí que a gente fez de vídeo. Hoje a gente encerra aqui esses vídeos, né? Pra ver quantos Pocotals chegam aí nesse motor que ele preparou por muito tempo e muito carinho aí. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo aí, que isso ajuda a gente a crescer no YouTube e continuar produzindo conteúdo pra vocês. Agradeço de coração aí a todos, valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meu Paulo, o que você achou? Ah, velho, vou te falar, viu, meu, o carrinho me surpreendeu até. Tá dentro do esperado? Mas tá além do esperado, o Fernandão lá da FMAX lá, que inclusive, ó... Vou deixar o contato dele aqui pra vocês, o cara é fera. O cara é fera. O cara deu um puta talento pra gente, não fizemos muita coisa no motor, praticamente é um motor i600 original, só com comando, cabeçote, nada muito absurdo. Mas tá esperto, né? Puta que pariu, o carro tá bom pra caramba, viemos aqui na... Fernandão, vem aqui, Fernandão, vamos falar um pouco. Vamos apresentar o cara que fez isso. Esse aqui é o cara que fez o Fusquinha, nós estamos comentando aqui do trampo que você fez no carrinho. É, não é um carro, um torpedo, né, de um motor 2.100, mas é um 1600 muito bem trabalhado, que rendeu aí... 83,5? 85, né? 84,5, rapaz. 86, 86. É, tá aí na velha. 86, então assim, é pra um Fusquinha, velho, tá excelente. 86,3 a 5 e 200. Bom, né? Bom pra caramba, 1.6zinho. Fala aí, fala pra galera do canal do XTM Firmes aí, o que você fez no carrinho pra gente aí. Meu, aqui é um motorzinho original, pistão estándar, tudo estándar. 1.584 cilindradas, kit antigo, o que ele tem? Válvula 30 nada na admissão, um comando 284, feito lá pela Sobe, e outro outro body. Os cabeçote lá pelo Magrão, né? Os cabeçote feito pelo Magrão, deu um tapinha nos dutos pra gente. Taxa do carro tá com 8,2 de taxa, não tem muita coisa a mais, se tivesse no álcool ainda viu alguma coisinha a mais. Mas é um carro bom pra andar na rua, gostoso, pô, e a gente acaba ali no Fusquinha, fica bem legal. Bom, né? Bom, né? O importante é agradar o dono, né? Ah, o mecânico ficou feliz de saber que o dono que fez o carro, né? Se o mecânico fez um serviço bom e o dono tá feliz... Eu sou muito feliz. Lembra, né? O breage patinando, hein? Patinando. É, é verdade. Se não tivesse patinando, vinha mais uns 5 cavalinhos a mais, pelo menos ali em cima vinha. Então, vamos ver se ele vai prometer fazer isso de novo, né? O breage boa? Aqui, ó. Esse é o cara, ele que tem que prometer. Eu não quero me comprometer, não, mas... Vamos voltar, vamos voltar, se Deus quiser. Eu falei que ia ser o último vídeo da Saga do Furco, então eu acho que é o penúltimo. É o penúltimo, mas pelo menos quem tá assistindo já sabe mais ou menos em média quanto a gente trabalha aí. É, eu acho que muita gente tava esperando esse momento. Tipo, tava tudo bonito, bonito, bonito. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se funciona mesmo. Funcionou, graças a Deus. Beleza, galera. Fechado. A gente tá feliz aí. Valeu pela audiência aí. Valeu, gente. Quem não esquece de se inscreva no canal aí e toca pro próximo vídeo. É nóis. Valeu.